Aplausos 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 Lembre-se que existe por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém, sem ninguém Sem ninguém, sem ninguém Se não meia, se não meia, se não meia Sucesso! Se não meia, se não meia, se não meia A mão doa, se não meia Mais alta aí! Todo mundo cantando alto aí, todo mundo faz! Todo mundo sabe cantar essa boca aí, meu cunheiro Todo mundo sabe essa Essa é com essa Eita 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 Eita